É uma campanha importante, uma vez que o câncer de próstata é uma enfermidade que, infelizmente, é uma das que mais mata, né, mundialmente falando, né. Existem algumas medidas preventivas, né, como o TOC retal, né, que pode ser realizado pelos médicos, por exemplo, dos ESFs, né, ou pelos urologistas, né. Infelizmente, muitos homens ainda têm muito preconceito, né, com relação ao TOC, né. Bom, uma alternativa que não exclui, né, a realização do TOC é o exame do PSA, que é a medida do... medida sérica, né, sanguínea do hormônio produzido pela próstata, né, que faz uma análise indireta, né, do tamanho da próstata, né. Então, assim, seria uma alternativa, né, que não exclui o TOC. O TOC realmente é um exame padrão, um couro, né, sim, é o exame de eleição para se diagnosticar, né, o câncer de próstata, né. O recado que o doutor deixa para os homens, carro do Rio Claro e região, a partir dos 40, deve realizar e procurar, né, doutor? Sim, deve-se procurar os postos de saúde, né, os ESFs locais e também os urologistas, né, que são os médicos especializados, né, em câncer de próstata. E também o histórico da família, né, deve ser verificado. Sim, o histórico da família é um fator preditivo para o câncer de próstata. Sim, o histórico da família é um fator preditivo para o câncer de próstata.